Olá, o meu nome é Darío Gonçalves, fui professor, neste momento estou apresentado e acompanhei desde a sua fundação, até aos dias de hoje, a vida, a criação do Centro de Cultura Pedro Alves Cabral. Em 1980, um grupo de belmontenses achou que era importante haver uma associação que se dedicasse fundamentalmente ao estudo, divulgação da obra relacionada com o patrônio que é hoje do Centro de Cultura, Pedro Alves Cabral. Nesse contexto, contou com o apoio da autarquia que desde o seu início se prontificou a colaborar com esta associação no sentido de desenvolver esforços para a criação de uma biblioteca dedicada a Pedro Alves Cabral e também a criação de um museu que conseguisse compilar os documentos e a historiografia de Pedro Alves Cabral. Passado dois, três anos da sua existência, o Centro de Cultura, digamos, fechou as portas. Os mandatos eram de quatro anos, não chegou, finalizado este primeiro mandato, não houve eleições e o Centro de Cultura Pedro Alves Cabral só seria reativado novamente em 1990, face à necessidade que um grupo de associados achou que de facto era uma pena que uma instituição, pelo menos com o nome que tinha, em pouco tempo se terem desvanecido. Foi assim que em 1990, portanto, uma direção tomou posse e foi essa direção em 1990 que, face às dificuldades de criação de um museu, face à dificuldade da criação de uma biblioteca. Lançámos-nos na ideia da música, portanto, que era uma atividade que achámos que tinha interesse pelo seu papel educacional junto dos mais jovens e foi aí que criámos um grupo, primeiramente só música coral e foi o primeiro passo para a Escola de Música que, nessa década, foi fundada. A Escola de Música iria apenas iniciar-se a ter a sua oficialização em 1994, portanto, desde 1990 a 1994 foram feitas diversas experiências, foram, funcionou com, já com o ensino de alguns instrumentos e a partir daí foi a dar bola de neve que se foi formando até chegarmos aos dias dois com uma Escola de Música científica com a dimensão e, fundamentalmente, com um trabalho de 40 anos, digamos assim, porque são 40 anos que hoje se comemora. A Escola de Música 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 Olá, devido à situação de pandemia que estamos a viver, não foi possível realizar o tradicional concerto corporativo do aniversário do Centro de Cultura de Belobos Cabral, que faz 40 anos no dia 19 de novembro, A Escola de Música 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 E também se entregam os diplomas de conclusão do curso básico de música. Contudo, não queremos deixar de assinalar o aniversário do Centro de Cultura e lembrar os alunos que se distinguiram e concluíram o curso básico de música e com a colaboração e empenho da direção pedagógica dos professores e dos funcionários, aos quais a direção administrativa agradece, foi produzido este vídeo para toda a comunidade educativa poder visualizar e para os alunos poderem guardar para mais tarde a recordar. Em nome da direção administrativa, damos os parabéns a todos os alunos que foram distinguidos com os prémios de mérito e a todos os que concluíram o seu curso básico de música. Desejamos as maiores felicidades e sucesso a todos aqueles que terminaram o seu percurso na música, esperando que a Escola de Música do Centro de Cultura Pedro Alves Cabral tenha ficado no vosso coração e tenha contribuído para a vossa formação. Para os que continuam na escola, desejar também um bom ano letivo, dentro dos condicionalismos a que estamos sujeitos e que continuem a esforçar-se para obter bons resultados. Por fim, desejar que no próximo ano possamos regressar à normalidade com concertos ao vivo e ao saudável encontro presencial entre todos, que são fundamentais para a nossa vivência em sociedade e também para os alunos no seu processo formativo. Música 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 Música